O Flamengo contra Fluminense, veja prováveis escalações, desfalques e arbitragem da decisão tudo o que você precisa saber sobre a finalíssima do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, às 21h no Maracanã. O Flamengo e Fluminense voltam a campo pela última vez no Campeonato Carioca 2020 nesta quarta-feira, às 21h no Maracanã, ainda sem público. Como venceu o primeiro jogo da final por 2x1, no último domingo, o time rubro-negro tem a vantagem do empate. Em caso de vitória tricolor por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Será o terceiro Fla-Flu seguido, já que os times também decidiram na última semana a Taça-Rio. Nos minutos finais do duelo do último domingo, o clima esquentou entre as comissões técnicas dos clubes. O tricolor, que conseguiu equilibrar o confronto, tentará superar o favoritismo rubro-negro. Provável escalaça o das equipe. Flamengo, técnico. Jorge Jesus a equipe rubro-negra terá mudanças em relação ao último jogo. Gabigol, que levou o cartão vermelho, está suspenso. Recuperado das dores na panturrilha esquerda, Bruno Henrique volta para, provavelmente, fazer dupla com Pedro. Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro, que iniciaram no banco no domingo, têm boas chances de retorno ao time titular. Rafinha, que torceu ao tornozelo no domingo, fez exames e não foi constatada fratura. Ele faz tratamento intensivo até a hora da partida para tentar entrar em campo. Quem está fora? Gabigol está suspenso. João Lucas, que testou positivo para Kovic, 19 na última quarta-feira, segue em quarentena. Fluminense, técnico. O Daireumano Fluminense irá para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, sem muitas novidades com relação à primeira partida da decisão. A única mudança deverá ser a volta de Nino. Desfalque no último domingo em razão de uma entorce no joelho esquerdo, o zagueiro treinou normalmente na segunda e na terça e estará à disposição do técnico Odaireumano. A tendência é que ele reassuma a vaga de Digão. A novidade no banco de reservas fica por conta de Ganso, que volta a ser relacionado após se ausentar dos dois primeiros Flaflos em razão de uma lombalgia. Quem está fora? Fred, cirurgia no olho, Igor Julião, coxa direita, e Wellington Silva, testou positivo para Kovic, 19. Arbitragem da partida. Árbitro. Graziane Maciel Rocha assistente 1. Rodrigo Figueiredo Correia assistente 2. Tiago Henrique Neto Correia farinha árbitro VAR. João Batista de Arruda. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho e dê o like. Até a próxima. Fui.